Azeve 4 hoje e já chegando então agitando a movimentação aqui do mercado financeiro já temos aqui o amigo Flávio Vicente Azevedo vai se recuperar vai crescer e pagará dividendos no longo prazo quem não aproveitar irá se arrepender então já aproveite coloca nos comentários como você está vendo movimentação segundo dia de correção então de Azevedo Travasco com o Kendo também aqui ó que faço questão de compartilhar detalhar tudinho aqui com os amigos do canal Ações e Moedas e abaixo aqui ó já temos o amigo Valdinar também já passando boas informações que ontem montou uma carteira então para longo prazo em outra corretora legal é coloquei algumas empresas pela sequência alfabética então as duas primeiras aurem e azeve 4 então sempre temos o início né de fazer alguma movimentação aí no caso que ele está falando aqui para o longo prazo observando o que se encaixa na sua estratégia claro não é comprando porque alguém compra você não sabe a faixa etária da pessoa não sabe a expectativa não sabe como é que ela está observando a volatilidade do mercado então são vários pontos né a serem estudados mas já começando esse vídeo então para os meus amigos do canal Ações e Moedas se você é novo aqui aproveite já se inscreva no canal clique principalmente no sino para receber rapidamente o próximo vídeo e claro já dê seu like aperte o joinha com vontade aí e vamos para cima aqui observar destrinchar a nossa Azevedo Travassos Azeve 3 e Azeve 4 estou posicionado aqui no Azeve 3 então atenção a todos não recomendamos a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro mas sempre buscando boas informações observando já todo o mercado diariamente hoje também já fazer uma busca vários portais nenhuma informação da nossa máquina então de fazer notícias de um arrefecimento aqui na parte das notícias ficaram só notícias referentes aqui já foram também citados aqui no canal Ações e Moedas mas hoje você observa comigo o IBOV fechando 0.26 por cento de alta você vê também comigo aqui ó ponto interessante na movimentação desse dia deixou alguns amigos frustrados aí muitos perguntando a respeito do WhatsApp também quais os próximos pontos né a serem observados né já tivemos aqui então movimentação de ontem no caso um volume maior na parte vendedor hoje um volume menor mas expressão de Kendall corpo real praticamente igual ao movimento de ontem na terça-feira hoje quarta-feira mas como você pode observar também bem interessante a movimentação de Azevedo Travassos Azeve 4 fechamento em um real e sessenta e cinco centavos né mostra para nós aqui ó um ponto interessante veio e fez aqui ó a sua a estabilidade assim no movimento de hoje junto aqui a média de nove a média também de 21 já está logo abaixo aqui mas então compara vocês voltando um pouquinho aqui nos nos candles temos aqui movimentação a interessante que é movimento na tentativa vamos dizer assim o que antes ainda era uma resistência agora estamos vendo se pode ser um suporte que passe para nós uma expectativa que o preço agora trabalha lateralidade aqui ó 164 e 66 observamos aqui movimentação de mais uma movimentação lateralizada temos aí formação para amanhã também vinda aí de pontos que podem fazer volatilidade no mercado e hoje você vê a nossa pimentinha número 3 aqui fazendo essa parte corretiva então para cada amigo uma estratégia alguns estão aí temerosos estávamos observando aí ó a movimentação já próspera em nossa carteira deixamos aí o calor para trás estamos ganhando o movimento um número junto ali na da nossa carteira né que não foi realizado é positivo mas agora você vê que diminuiu no caso aqui do canal estamos aqui junto a média 21 no um real e cinquenta e nove centavos em a zeb 3 né o momento aqui chama atenção para que a gente possa estar de olho como para vocês movimentação aqui deixou esses dois dois pontos em coincidência deixou aqui a resistência para aparecer suporte e também junto aqui a média a de 20 de 99 99 no período né e aqui pegando para vocês também um ponto interessante junto a corretores investimentos a clear já vamos buscar aqui a respeito então dá a zeb 4 para que a gente possa ver outro outro ponto interessante aqui junto ao rsi claro você vê comigo aqui movimentação de queda então hoje menos 5.08 por cento a tivemos uma mínima também hoje de um real e sessenta e um centavos então você vê que a volatilidade ea tivemos a o start na máxima de 181 rendezinho hoje de briga no mercado a tendo a correção claro desse quendo aqui estou analisando para os amigos é na casa aqui de volatilidade de 20 centavos né já começou a ficar um movimento a vamos dizer assim interessante né para que possa vir aí o smart money observando como falo vocês aí a setembro parte aí que nos interessa arrefecimento de juros nos Estados Unidos já a probabilidade de 98.2 hoje está observando em sites americanos então passa para nós também que logo mais mas já estamos vendo aí movimentação dos gringos gringos então já na expectativa de estar aí buscando melhor rentabilidade para o seu capital então aí é legal que a parte interna também aqui a parte relacionada governamental faça as suas movimentações aí relacionados ao corre de gastos eu fechamento das torneiras aí para que o pessoal comece a visualizar alguma opção junto à nossa bolsa de valor brasileira B3 como foi para você já em vídeos anteriores mas é bom ressaltar estava aí sendo deixadas as movimentação 120 mil né preocupação total agora já na briga ali de tocar os 130 mil pontos ainda não tocou é movimentação ele vai ficar para já acreditamos aí amanhã mais um dia de euforia né faltando é para 600 pontos então cria-se toda uma narrativa junto ali essas movimentações que podem porque não estar aí chamando a atenção para vocês aí do fluxo smart money e algumas ações aí podendo no caso aqui a zv travassos tá com esse braço do petróleo o pessoal sempre gosta observa essa essa movimentação né então pode também aí com essa junção de mais e mais informações que estamos aí de gatilhos observando no médio prazo até o final do ano falei para vocês temos aí dois a dois a quatro vamos dizer assim é pontos interessantes né que podem ter uma volatilidade no ativo claro não sabemos o mercado sempre soberano aquele movimento de toda euforia então vai subindo no boato e quando acontece o fato podemos aí é ser pegos uma volatilidade indesejado então cada amigo tem que ter uma estratégia observando qual a sua expectativa se você faz ou não parciais aproveite coloque nos comentários também para que a gente possa trocar boas ideias trabalhar melhor nosso mindset outro ponto interessante como falei para vocês para ser citado esse vídeo rsi aqui no caso você vê comigo ele veio nas máximas aqui ó nessa movimentação desse candle né aqui no caso hoje ele está nos 55 mesmo com essa parte corretiva então aí deixa para nós também uma outra a expectativa no mercado né era legal que tivesse já nos seus 32 né não está nos 55 e a zv travassos hoje fazendo essa expressão de candle então como estamos observando tanta discrepância também junto as informações movimentações vamos dizer assim é gráficas dólar e também bolsa subindo dólar caindo bolsa caindo então fica para nós também outras expectativa que possa acontecer para nós também essas movimentações porque não né então aqui já pegando para vocês outros pontos interessantes também focados aqui nos amigos do canal ações e moedas mas o amigo John vem falando também aqui ó é rapaz às vezes pensam em deixar a zeve mas vou esperar mais um pouquinho então aqui tudo mundo nessa expectativa e do médio e longo prazo né observando que interessa para nós é como falo vocês potencializar o nosso capital mas temos que estar aí dando uma certa vamos assim é preferência para preservar o capital né amigo Valdinar mandando obrigado para todos os amigos do canal ações e moedas o amigo Aécio Monteiro também será é que um dia ela vai pagar dividendos então acreditamos que no longo prazo viu amigo Aécio porque ela com essa parte voltada a exploração do petróleo acredito que terá que fazer mais e mais investimentos como se eu já falou que a expectativa até o final do ano é mais e mais aquisições então fica para nós aí uma expectativa nesse sentido né Esperamos que ela vá mais focado na parte do globo do crescimento para que a gente possa ter aí uma exponenciabilidade no médio e longo prazo claro junto ali a parte da cotação agregando valor a empresa no caso né então é são pontos a serem debatidos como para vocês sempre que é legal você colocar suas opiniões junto ao comentário se você também tem alguma informação que já saiu na mídia a respeito que não foi citar nesse vídeo junto a zb travasso serve três e a zeve quatro hoje um fato vocês aproveite coloca nos comentários também para que todos os amigos da comunidade possam estar já se inteirando dessas informações e já tendo em mente que amanhã vem mais informações relacionadas aí a parte econômica que pode fazer mais volatilidade junto ao mercado já estamos aí vendo dois dias de movimentação de uma forma desinteressante na nossas pimentinhas né mas lá fora você observa que tem potencial aí de destravar vamos dizer assim o fluxo gringo o capital smart money podendo buscar o mercado emergente e aí aqui estamos nessa expectativa então amigos é um vídeo bem rápido focado junto a zb travassos a zeve três e a zeve quatro hoje obrigado pela parceria de vocês até mais e aí